Esse barulho pra mim, é essencial Plossi, 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 ela sentando no meu pé Plossi, 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 ela que canta o meu pé Plossi, 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 ela sentando no meu pé Plossi, 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 ela que canta o meu pé Esse barulho pra mim, é essencial Plossi, 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 ela que canta o meu pé Plossi, 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 ela sentando no meu pé Plossi, 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 ela que canta Esse barulho pra mim é a poder e a barriga